Música Música Joga a mão pro a Tエde de Adder Manda aquele git nervoso pra nós Aê família, tá geral escutando bem? Bota a mão aí que ele não bate não, vem por mistura E só quem ama o hip hop joga duas mãos pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E só quem joga o mão, joga duas mãos pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh! 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 Mata ele, cara! Que excelente, cara! Bom, 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 bom! Eu amo rap, eu também amo o hip hop, por isso mesmo que eu bato aqui nesse lock, vi que você tá com a peita do Real Madrid, e é por isso mesmo que eu vou bater nesse MC, então você sabe, não compara, te jogo no chão igual o vinho, ainda bailo na sua cara, ou seja, que na veste eu faço improvisado, a leste já tá vendo eu amassar esse arrombado, peita do real eu me sinto o velho igual, porque aqui na trincheira eu sou um moleque iluminado. Rimas em três, dois, um, rima! Quando eu tô rimando aqui é certo pelo certo, por isso que nessa batalha eu te alerto, é a derrota que é tipo beligom, porque chegou e ela te esperou de braço aberto, essa aqui é a diferença entre nós, falou de Vini Junho agora eu vou te matar, eu sou tipo Rodrigo fazendo um head trick, mostra o que um raio cai três vezes no mesmo lugar. Mas hoje não vai cair aqui na leste, você sabe que eu mato, que eu sou cabelo da peste, de braços abertos na verdade, é que eu tô de braços abertos pra agarrar oportunidade. Pra agarrar oportunidade, eu acho que não, você não é goleiro, você não tá nessa cidade, goleiro do Real Madrid, eu curto ar nesse vocabulário, eu curto acabar com esses otários. Só curto acabar com esses otários, e os versos decorados pra mim não é vocabulário, ou seja, que agora na base dessa trincheira, eu que sou o Cássio, melhor que a Europa inteira. Melhor do que a Europa inteira, você tá falando isso pro Enzeque, você tá de brincadeira, até porque sabe nunca vacile, você é Cássio, Cássio é relógio, eu sou invicto, eu não perco para o piso. É, e você também não entrega o beat certo, por isso que eu bato, que eu tô tipo um arquiteto, Cássio é o invicto, tá por isso que agora o cromossomo não tá invicto e hoje perde seu trono. Eu nunca que vou perder meu trono, tá tudo ok, pois eu já fui um bobo da costa e hoje eu sou um rei, quer saber disso não se esqueça, sabe por que eu sou um rei e a coroa não sai da minha cabeça. Então é isso, palmas pra batalha família, dá aquele jeitão. Mano, eu não vou ser chato, mas eu já tô sério mano, vem na vibe caralho, conta o que vai ser regular, conta o que vai eu mano, vem na vibe cara, ele tá moscando tio, vem na vibe, vem na vibe tio, tô com esquema moço, daquele jeitão. Vamos de jurados em 3, 2, 1, Ezeque 1 a 0, mas nada está perdido porque tudo que vai, volta! Vem na volta aí que o bagulho vai ficar louco, tenho certeza mano, vocês vão jogar uma vibe, vocês vão ficar maluco, o bagulho vai ficar sério, puta. Puto nunca vai, tem fim de não pode, mata esse cara no necote, puta nunca vai, tem fim de não pode, mata esse cara no necote, mata ele cara, celeste cara, celeste cara. Hoje eu tô no esquema tático, e camisa do real porque meu verso é galáctico, quer saber porque você vai bater no tatame? O beat é do G.O., cabeçada do Zidane, não sei se você escutou, só que quando você rimar com a Zeque eu vi que cê ramelou. Camisa do real, acabo com teus planos, incorpora o Sérgio, melhor tentar outros ramos. Eu que sou o mais artista tático, o Pires é o Bergkamp, ele é um artista plástico, ou seja, de na batalha você não enrola, isso são táticas em campo, você trombou com o Guardiola, enquanto você fala o cabeçada do Zidane, na batalha é você que é que cai no tatane, que o beat é de Detroit, eu me sinto o Rio The Runner, o meu back te spank é tipo um soco do Bandai. Rima de 3, 2, 1, Rima! Eu me sinto o Rio The Runner, ele é do Nordeste, ele é o corredor, tu corre pra fora da Leste, já quer saber porque pra mim tu vai virar meu fã, ninguém tá te entendendo, tu se sente o Oruan. Eu me sinto o Oruan realmente no pistaleiro, tem vários que não entendem o moleque pistaleiro, por isso que agora na rima cê deu K.O., você que é o Rio The Runner na vida de um corredor. Foi justamente isso que eu falei, mas já tá suave, eu tô correndo, tá tudo ok. Cê quer saber porquê, na rima que eu chego, eu sou tipo Zenbolt correndo, eu sou raio negro. Por isso que agora na base é o contrário, o Zenbolt tempo é dinheiro e eu não gasto horário. Por isso que agora na rima eu não sou da Playb, porque eu corro pra vitória, mas nunca corro do Ezek. Só que quando você é vagabundo, você nem é horário, é fuso horário, só é bom em outro lugar do mundo. Essa que é a diferença, por isso que a rima tá pronta, não corro mais que o ponteiro, então a rima tá pronta. Não, você não corre igual fronteira, eu mando bem. Bato nesse cara, por isso que eu vou além. Porque eu tô tipo em Londres, eu me sinto com o relógio. Caos explosão na batalha, o Pires é o Big Bang. Se não for todo mundo gritando terceiro, a gente vai pros jurados em 3, 2, 1. Terceiro round, agora todo mundo vem assim, ó, num coro só. Terceiro! 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 Boa, com certeza, fala, 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 quem começa? Aí! Ezek vs. Pires, o Pires vai começar o terceiro round e vocês pediram mais ou menos, vai, vai, de qualquer jeito, joga a mão pro Altair daquele jeitão, Batalha da Leste. O Tardes vai puxar um grito pesado. Só que não é Playboy, mas eu vou pra cima. Se tu é Playboy, teu pai advogado vai ser pro. �, Pires, tarda, eu tô linda, 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 eu tô linda. Ai, 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 ai. Chama a minha tropa, chama a minha gangue, o que vocês querem ver? Sã gangue! Que é o LGBT, cada cor é importante, o que a polícia quer? Sã gangue! Ow, 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 wou, ow, mata ele, cara, mata ele, cara, de celeste, cara. Eu tô na calça da fama, por isso que eu corto na grama Esse cara aqui é muito fraco, cê sabe eu desenho, é tão muita cama Eu bato no flow, sabe que agora eu já faço show Esse cara é muito fraco na batalha, sabe que aqui você só deu caô E nós tava falando de chorar no meu mano, cê sabe que agora cê não corta treta Porque na batalha eu me sinto canos, o dono do tempo quebrei o culheta Você quebrou o culheta, só que cê sabe que nessa batalha agora cê arrumou treta Cê quer saber por que cê morre, vai ficar de exemplo Com o príncipe da peste, essa é minha areia do tempo Então, com o príncipe da peste, você vai ter rima Se cê vai ter freestyle, se cê tem disciplina Rina pra uma hora e cinquenta e nove do tom E uma hora cê percebe que você não é bom Você é o príncipe da peste, eu vou bater na leste Eu vou mostrar pra você que eu sou o cabra da peste Com a ideia até mais verdadeira, tipo o Van Peste Com o gol de peixinho, eu busco o Nemo na carteira Se você é rosto, com a rima que é orgânica Você é Van Peste, minha laranja que é mecânica Ou seja, eu sou lírico Não, cê não é lírico, eu já vou bater no ex O cara é muito fraco, na minha frente tá tremendo Por isso que aqui não tem a rima Perdeu e vai chorar pra sua mãe Ô Maria Joaquina Você toma um coro, eu sou Kiko Minha mãe sabe que tem um tesouro Você falou de carroceu Nesse debate, toma na roda gigante Eu sou carrinho bate-bate Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô 3, 2, 1 Ezequiel passou Ezequiel para a próxima fase Muito bom para o Pires É isso Daquele jeito